Teorias, análises, comentários com ele, Mangão. Vídeo, esse é meu ápice, especial Luffy Gear 5 lá do canal MangaQ. A fruta de Nika e o despertar explicados do capítulo do anime 1071. Incrível. O Gear 5 é uma das coisas mais aguardadas dentro da história do One Piece por conta dessa ansiedade para saber o que os poderes do Luffy poderiam se tornar. O que ele alcançaria no ápice de poder. E isso se torna épico com a adição de um despertar que afeta não só ele, mas seus inimigos e o ambiente. E mais ainda, lhe concede o poder supremo da liberdade. A Gomu Gomu Nomi mudou de nome. Mas como isso vai impactar diretamente na trama de One Piece? Quais as consequências e, acima de tudo, o que os poderes divinos de Nika, Deus do Sol, podem fazer? Esse é o maior vídeo de One Piece que eu já fiz. Isso aqui é fan-made, né? Todas as respostas que você busca. Caraca, não, não é. Quer saber quais são esses segredos? Então, eu vou falar nisso agora. Que doideira. É. Caraca, muito bem feito, velho. Caralho. Mano, os fãs são fodas. Mas, na transformação, eu falei, não, não é fan-made. Caraca, velho. Fala, galera. Eu vou dar um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Acho que vocês estão bem, né? Gear 5, finalmente, na animação. E é o melhor episódio do One Piece disparado. Uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Eu me emocionei. Eu ri. E tô aqui gravando esse vídeo. Eu ri. Eu também ri, cara. Eu também ri. Eu fico triste porque não riu. Mas eu me diverti. Minha cara é assim, ó. Eu fiquei assim, ó. Tirando a parte dolorótica, eu fiquei assim, ó. Vai logo. Mata, 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 mata. Aí. Voltou assim. Na madrugada. Assisti em primeira mão. E tô trazendo esse vídeo pra vocês. Explicando tudo. O que é o Gear 5 do Luffy. Porque ele é tão especial para nós. Então, eu espero que vocês se divirtam. É um vídeo especial mesmo para vocês entenderem a força, a potência que Eiichiro Oda tem na sua obra. E o quanto o riso é importante na nossa vida. Então, eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Assiste até o final. Tá muito legal. Não esquece de votar no Mangão para o Prime Best. Dragão Celestial? Que que é isso? Vamos. Dá um sorriso aqui para o Mangão também. Volta aí. Não leva dois segundos. Shanks Dragão Celestial. Então, vamos falar agora do melhor episódio de todo o One Piece. Eu vou votar no Mangão, hein? Então, vamos lá, meus amigos. O episódio começa com o Luffy falando ao som dos tambores do seu coração que está ficando mais alto e ele não entende como pode se levantar se foi derrotado. Luffy se sente divertido e raios negros de haki começam a disparar do seu corpo. Zunisha ainda está com os navios do governo mundial no mar perto de Uano. Enquanto temos uma cena pra lá de curiosa. Momonosuke olha para o telhado de Onigashima e diz que Luffy é Joy Boy. Essa cena, galera, se vocês notarem, não tem empolgação por parte do Momonosuke ou Yamato. Temos espanto e Momonosuke até treme. A reação de Momo, Zunisha e Yamato anunciando que Luffy é Joy Boy não é de excitação ou confusão. Parece medo. Todos responderam ao poder de Luffy dizendo que ele está vivo. Porque todos eles sentiram o Luffy realmente morrer. A exceção talvez é Sanji que não acordou preocupado depois que o Luffy foi derrotado. Mas sim depois que o Luffy acordou como Joy Boy. São apenas alguns pequenos detalhes. Mas eu acho que existe a possibilidade de haver efeitos colaterais negativos nesse power up do Luffy. Agora, vemos que muitos relâmpagos negros atravessam. Alguém mandou dois reais. Opa, fala alguém. O EP 1071 foi espetacular. Mas na minha opinião não superou o EP do Iz. O EP? O qual? Eu não entendi o episódio. Mas ó, o... Foi foda, mas não supera o 1015. 1015 não supera. Pra mim o 1015 ainda ele é... Ele é intocável ainda. Principalmente pela... Porque ele não tem barriga. Ele é só lindo, fantástico, incrível. Sabe? E teve uma quebra de ritmo bem grande nesse episódio 1071 aí. Que foi a parte do Orochi. Eles pra economizar frames eles usaram umas duas vezes ali entre um comercial e outro. A mesma cena. Então assim, ficou lindo? Ficou. Mas não é o melhor episódio de One Piece pra mim, tá ligado? 1015 é uma obra de arte pra mim, né? O telhado. E é o haki do rei avançado mais forte que já vimos em One Piece. Por que digo isso? Porque só presenciamos Shanks fazendo quando foi capaz de danificar fisicamente... Cara, um detalhe da hora que o Gusto tava conversando até. É que o haki dele, ele sobe preto e vermelho. E ele fica... É... Dourado e branco, né? Quando ele vai ficando... O haki do Luffy ele vai mudando de cor, assim. Isso foi um detalhe interessante. Que acrescentaram. A parte mais legal pra mim da animação foi o Luffy despertando, literalmente. Tipo, ele acordando. E ele não acorda rindo. Ele acorda tipo... Ué? O que que aconteceu? Era pra eu estar morto. E aí ele vai tentando andar e o corpo dele tá mole, igual borracha. Ele não consegue ficar de pé. Esses detalhes, pra mim, deixaram o despertar muito mais interessante, tá ligado? Do que ele acordar e já saber fazer tudo. É muito louco. Isso daí foi foda. Exatamente os arredores do navio de Edward Newgate. Se a manifestação do haki do Luffy é capaz de perfurar objetos agora, significa que ele despertou com sucesso mais alto nível de uso. Vale lembrar que fora Shanks, vimos Luffy e Katakuri quebrando objetos no seu duelo de haki do rei. Mas qual a diferença? Era o haki dos dois combinados pra fazer algo que Shanks fez com uma garrafa de saquê na mão. E agora o Luffy replicou isso com sucesso. Simplesmente absurdo. Em busca de respostas, vamos agora para a terra sagrada de Mary Joys no castelo de Pangea. Onde por fim descobrimos a verdade sobre a fruta que mudou de nome. Orocei continua falando sobre a situação do país de Oano. E um deles se pergunta se valeu a pena perder um agente de primeira linha e irritar Kaido. Enquanto outro ancião responde que valeu sim a pena. Especialmente considerando o futuro que toda essa situação pode levar. Qualquer insegurança deve ser esmagada. O governo mundial tentou obter a Gomu Gomu no Mi há eras atrás. Mas de alguma forma a fruta sempre escapou por todos esses 800 anos. Como se aquela Akuma no Mi tentasse escapar deles. E isso é possível. Buscando a liberdade. Porque sabemos que as frutas Zoan tem mente própria. E essa fruta tem o nome de um deus. O outro nome da Gomu Gomu no Mi é Rito Rito no Mi. Uma Zoan mítica modelo Nika. Em uma cena que me fez sorrir e se emocionar. Vemos a silhueta de Luffy com a lua cheia ao fundo. Sua silhueta é idêntica a de Nika. Sem as armas nas mãos. Embora vejamos apenas uma silhueta. É claro que o Luffy está rindo ao som dos tambores da libertação. Nika tem as propriedades da borracha. E ele pode lutar da maneira que quiser. Fazendo as pessoas sorrirem por onde passa. Ele é o guerreiro da libertação. Também conhecido como Nika. O deus do sol. O despertar dá ao corpo de borracha ainda mais força e liberdade. É dito que esse é o poder mais ridículo do mundo. Uau! Vamos lá galera. Primeiro de tudo que a minha reação ao ver a mudança da tão icônica fruta de Luffy. Deu uma paramécia para uma Zoan. E fez realmente achar uma decisão ruim. Mas vocês vão ver ao longo do vídeo como Oda é genial e mudou a minha opinião. Porém com isso surge a dúvida que mais pegou os fãs. A Gomu Gomunumi vai trocar de nome a partir de agora. Quais vão ser as consequências disso para o enredo e a história? Deu uma piece. Existe algo por trás disso ou o Oda fez simplesmente para mudar o design? Isso é um deus ex-máquina? Um deus que literalmente desce em uma máquina para achar um problema insolúvel? É sim. De certa forma é. Mas não da forma ruim ou pejorativa que costumamos ver. Existe toda uma construção que leva a essa escolha. Honestamente creio que não precisava ser um fruto supremo de uma divindade. E pensei que dava para resolver todas as coisas muito bem mantendo a fruta como uma paramécia. Então por que mudar a Akuma no Mi? Porque ela amarra diversas pontas soltas ao longo da série que já vou listar. E o fato é que a fruta ainda vai ser a mesma. Sempre teve o que eu pedi. Se mudar de nome que tenha impacto. Graças a Deus não é uma possessão. Não é uma reencarnação. E muito menos uma fruta da resina que não tem qualquer sentido ter o nome alterado. O mais importante, todos os golpes Gomu Gomu no alguma coisa ainda vão estar aí. O novo poder do Luffy nada mais é do que o despertar da sua fruta. Não é uma reencarnação ou uma divindade possuindo o seu corpo nem mesmo o destino. O Luffy foi a primeira pessoa que conseguiu levar essa fruta ao limite e consequentemente despertá-la. Algo que ninguém tinha conseguido nos últimos 800 anos. O que no meu ponto de vista dá um enorme mérito para Monkey de Luffy. É, esse foi um dos pontos que eu troquei ideia. Tipo assim, ah mano, mas aí a fruta é foda e o Luffy está ganhando um poderzinho do... Cara, ninguém conseguiu fazer isso. O único que conseguiu fazer isso foi ele, tá ligado? E a gente já viu como era treta você usar as habilidades da... Da... Como a Nomi dele. Quando era como a Nomi. Quando ele era criança, mano. Era quase impossível usar as habilidades dela, tá ligado? O Luffy ficou entendido que o antigo usuário da agora nomeada Hito Hito no Mi, sua mitológica do deus Nika... Era ninguém menos que Joy Boy, que foi a única pessoa além de Luffy que alcançou o despertar desta fruta. E com isto, ele usou o nome de Nika para se tornar um libertador de escravos. Parte do que eu sempre amei em toda série do One Piece é que Luffy pegou algo simples, não exagerado. E a sua criatividade com a fruta é o que o torna tão forte. E olha que coisa maluca. O seu Gear 5... Caraca, imagina o Shanks estava procurando a fruta, mas não faria sentido, né? Eu ia falar, porque o Shanks ele tinha o chapéu de palha, né? E o chapéu de palha também tem algum... Algo a ver com o Joy Boy. Eu falei, caraca, será que o Shanks queria aquela fruta para ele? Só que não faria sentido ele ter achado e não ia... Não ia ter comido, né? Não... Ele poderia só simplesmente ter comido a fruta, já que ele era fodão e ele literalmente estava com ela do lado. Então, ele ia levar aquela fruta ali, né? Não permite-lhe usar toda essa criatividade. É provavelmente por isso que demorou tanto para essa fruta aparecer novamente. Mas eu nem renovei o Prime ainda. Acho que era para o Ace. Eita! O que é isso? Mas renovou agora. Obrigado, tamo junto. É, ou ele poderia estar procurando o Ace, né? Que seria o... O cara que carregaria a vontade do Roger, né? Teoricamente, na cabeça do Shanks, né? Poderia. O Ace não despertaria, não. Não despertaria. Só que eu acho que o... Não tinha como o Shanks saber disso, né? Mesmo que alguém tenha consumido a Gomu Gobunomi, é muito raro que ela desperte. Creio que alguns estão em dúvida sobre a fruta ser uma Rituritonomi, que é a mesma fruta do Chopper. Como assim, cara? Não renovou? Existem outras. A do Chopper é a fruta do humano. A do Luffy é a fruta do humano, modelo Mika. Sengoku tem a fruta do humano, modelo Daibutsu, que lhe dá os poderes de Buda. Onimaru também tem uma Rituritonomi, que é a modelo Onildo, que permite que ele se transforme naquele enorme monge. Então existem modelos para esse tipo. A parte maluca disso é que o Oda deixou várias dicas para uma mudança desde o princípio... Tem também o Chopper. Ele falou já do Chopper? Que tem para todo o humano modelo humano mesmo. No princípio da série, a Gomu Gobunomi estava listada na enciclopédia de Akumas no Mi, porque só viram o poder bobo que a borracha poderia fazer uso nesses últimos 800 anos. E olha que coisa maluca. No Data Book Green, que cita a enciclopédia que lista os nomes dos frutos e seus poderes, a Gomu Gobunomi surge com uma rara exceção porque só possui uma ilustração. E o termo Gomu Gobu é algo borrachento, ou seja... E seus poderes... A Gomu Gobunomi é uma rara exceção porque ela possui apenas uma ilustração. Tinha apenas uma ilustração, sem muitas informações. Minha primeira reação é... Qualquer usuário Zoan pode usar seus poderes tão rapidamente, mas o Luffy não conseguiu. E é isso mesmo, galera. Essa é a dificuldade do fruto que atravessou 800 anos sem despertar. Esta revelação não tira as realizações do Luffy. Muito pelo contrário, explica ainda mais qualquer buraco na trama que as pessoas possam ter dúvidas. Como o Luffy derrotou o Kakaturi, ou ainda está no ringue contra Kaido, como um usuário de frutas de Zoan, ele possui uma resistência física e poderes que beiram a regeneração de primeira linha. Mas nada disso importa se você não tiver a vontade de voltar. O despertar da Zoan concede uma resistência que beira a imortalidade. Mano, tinha o detalhe já quando o Luffy se tornou o Snake Man. Porque ele conseguiu esticar o braço dele além da imaginação. Tipo assim, ele estava... Manda o anúncio, Silva. Opa, pronto. Mandei agora, já que você pediu. Ele estava esticando o braço muito mais do que o braço poderia ser esticado. E isso eu acho que quando a gente estava assistindo o rolê lá do Flamingo, tem uma estranheza no rolê. Vimos Luffy voltando ou se recuperando rapidamente depois de uma luta dura. Oda conseguiu repaginar o conceito de uma fruta apresentada como algo bobo a princípio. É simplesmente genial. Como ele apontou especificamente a premissa da genialidade do Luffy para tornar a Gomu Gomu no Mi poderosa do seu próprio modo. A fruta ser uma Zoan mítica não tira o mérito e toda a ideia inicial da fruta ser engraçada. Ser uma fruta usada, ao que tu me indica, por Joy Boy para alegrar as pessoas com suas danças, mesmo sendo chamada de mítica, continua tendo um único atributo mostrado, que são as propriedades da borracha. Será que se o Odem tivesse comido a Gomu Gomu no Mi ele conseguiria despertar? Porque o Odem tinha o rolê de libertação, né? Ele também não se levava a sério. Se não fosse o Luffy treinando ela, seria apenas uma fruta mítica que mexa o seu corpo emborrachado. As propriedades de borracha do Luffy, alugamento, imunidade a raios ali contra o Enel, são simplesmente as características que o ser mítico possui. Ou seja, o deus do sol, Nika, é um ser mítico com propriedades de borracha. E isso explica mais uma dúvida antiga. Que Luffy era de borracha o tempo? Isso aqui é uma dúvida que eu tinha, mas dá para entender quando a gente vê a fruta modelo Buda e ele vira um Buda gigantesco de ouro até, né? Então, provavelmente, quando ele usa, ele deve ter propriedades do ouro ali também. O contra-almirante lá, quando ele... O almirante de frota lá, esqueci o nome dele. Ele se torna uma figura gigantesca dourada, assim, né? Então, as propriedades mudam, né? Dependendo... O Sengoku, exatamente. ...e não criava esse elemento. Isso é semelhante a como o Marco e Yamato têm acesso a habilidades de fogo e gelo, respectivamente, sem que eles necessariamente tenham uma fruta paramécia ou logia. Cara, o Marco tem uma fruta da Fênix com propriedades Zoan, o animal, paramécia, a cura, e logia com aquela intangibilidade. Yamato é um cão com poderes do Alkiji. E as Zoans míticas são as frutas mais raras, muito mais do que as logias. Então, a mudança do nome dessa fruta denica estava simplesmente minimizando o verdadeiro potencial da fruta do diabo para uma pequena... Qual Alkumanumi você ia querer ter, Silva? Cara, eu não ia fazer nada com a Alkumanumi do Luffy. Eu não tenho tanta força de vontade assim. Eu não ia conseguir usar nada dela. Precisa de muito esforço, tô de boa. Uma que eu gostaria de ter, que eu acho maneirona... Deixa eu ver. Cara, mano, visto a minha preguiça, a do teletransporte. A do teletransporte. Eu ia querer me teletransportar. Tô aqui, preciso pegar uma água. Peraí, voltei, aguinha na mão, acabou. Tô ali na cozinha, vim pra cá, fui pra ali, voltei pra cá. Infelizmente, tá com uma das pessoas do... Do... Do Barba Negra lá, né, mano? Parte das suas habilidades e características. Seria como tentar minimizar... Pô, pior que ter a fruta do silêncio é bom. Imagina eu calar a boca de uma galera quando eu quiser? Seria foda. Realizar a Akuma no Mi de Sengoku e nomeá-la como a fruta do ouro dourado. Mais ou menos nessa linha. Com isso em mente, as frutas Zoans têm uma vontade própria. O que isto quer dizer? Que elas simplesmente saem rolando pelo mundo até alguém achar elas e as consumir? Elas podem reencarnar em qualquer lugar pra fugir? Ou simplesmente porque querem reencarnar em um local diferente sem a necessidade de um novo usuário? É um pouquinho menos que isso. Vamos lá. Assim como as espadas têm vontades próprias, os frutos Zoans também têm principalmente por conta de... Animais e divindades são seres pensantes que estão representando essas frutas. A melhor resposta pra isso surge nas Zoans mescladas com armas por Vegapunk. Ali você pode ver que é a vontade do próprio animal da Zoan que o faz agir como quiser. Devemos, portanto, olhar para as frutas Zoans como ferramentas que buscam... É a vontade do animal que faz agir. Não a vontade da arma, porque a arma não tem vontade. Caraca, entendi o conceito. Pô, entendi. Boa, boa, boa. ...certo para poder empunhá-las com todo o seu potencial. Assim como o Ema testou o Zoro, a Gomu Gomu, ou Fruta Nica, testou o Luffy. Agora reconhece o Luffy como seu mestre e concede a Luffy suas verdadeiras habilidades. Isso, claro, não impede que outras pessoas peguem uma fruta assim e consumam. A fruta decide que você é digno ou não de despertar. Luffy tem libertado as pessoas desde o início. E faz sentido, né? Porque, tipo assim, a fruta das cordas que manipula as pessoas despertar com o Doflamingo que tem essa vontade de manipular e se tornar um crápula da sociedade, faz muito sentido o rolê do despertar, né? Do Doflamingo, por exemplo. Que se assemelha ao rolê da fruta, né? Robin foi libertada, Robin foi libertada, Brook também foi libertada. Toda a tripulação do Luffy foi libertada das correntes para perseguir os seus próprios sonhos. Tudo isso... Caraca! O Zoro foi literalmente libertado. Ele estava preso. Ele foi liberto. A Nami, ela estava presa com o rolê do Arlong. O Soap, ele estava preso nas histórias e nas mentiras que ele contava para a criança. Ele nunca tinha vontade, coragem, na verdade, de assumir e ir para uma grande aventura. Então, ele estava numa zona de conforto. Preso numa zona de conforto. O Brook, ele não tinha sombra. Ele não conseguia navegar porque ele estava preso, porque ele estava sem a sombra dele. O Frank, eu não lembro. O Frank estava preso no trauma de culpa. Caraca! O Jim Bê, literalmente, ele estava preso também. Gente! A Robin estava literalmente presa, né? Tanto que o rolê do pedido de ajuda dela. E a N-Slobby. Caraca! O Chopper, ele era visto como um monstro. Aquela cidade lá estava o Melpo lá, né? Ele estava... Ele era um ditador da vila inteira e tudo mais. E a Mato estava com as correntes. O Sanji, ele estava... Espera aí. O Sanji, ele estava só cozinhando. Né? Melpo. Ah, é. Melpo o nome dele. Remepo. É. Isso aí. O Sanji, ele estava cozinhando. Ele estava preso ao passado. Preso à família. Pode ser, né? Pode ser. Ele queria ir para uma aventura. Ele queria encontrar o All Blue. Ele... O sonho era encontrar o All Blue. Só que ele estava preso com o pai dele ali, né? O pai verdadeiro dele que... No caso ali no Baratia, né? Que para mim é o pai verdadeiro dele. Que é o pai que criou ele. O Kobe literalmente estava preso na vida ávida. Caraca, ele sempre libertou alguém. Que leitura é uma HQ. Que foda, hein? Incrível. Feito por Luffy. Prisioneiros e escravos de reinos libertados por Luffy. Agora, na última luta contra a Cardo Luffy, estava sacrificando a sua vida para libertar os cidadãos. A viver todo mundo. E olha que irado. No SBS volume 20 surge uma pergunta. O que acontece se uma pessoa comer uma Hito-Hito no Mi? E Oda responde que eles se tornariam humanos. Você poderia dizer que eles se tornariam como adultos? Ou talvez encontrariam o seu verdadeiro espírito? Perceba até que o Oda... Fodiu. Ele foge aqui dessa pergunta. Mas qual? Ih, o Oda, cara! Mano, sempre quando ele foge de perguntas vai vir coisa, né? Artuca, obrigado pelo sub. Várias vezes ele foge das perguntas. A gente tem que ficar mais ligado nisso. Acho que eu deveria dizer que se tornaria humano. Isso a gente leu até. Se eu não me engano, isso aqui a gente leu. Essa pergunta no SBS. Eu lembro de ver isso daqui. Eu acho que você poderia dizer que significa como se tornar um adulto. ou encontrar o seu verdadeiro espírito ou algo assim. Então, basicamente, as pessoas viveriam mais como pessoas. Bem, eu acho que você poderia dizer isso. Ou não. Em outras palavras, não. Isso. Fugiu da resposta. Sacada, galera. Encontrar o seu verdadeiro espírito. E o espírito de libertação. O da liberdade. Se Shanks conhecer essa vontade das Zuan. Então, quando ele apostou o braço na nova geração. Ele estava falando que resolveu confiar na escolha da Akuma no Mi. Ao ver Luffy consumindo a fruta que ele roubou. Ele apostou na nova... Ele fala isso para o Barbara Branca. Perguntado. Como você perdeu o braço? Ele fala. Eu apostei na nova geração, né? Eu estou enxergando uma nova geração. Caraca. Ele fala para o Barbara Branca, velho. Governo mundial. Agora, olhem para os pequenos pontos deixados por Eiichiro Oda. Também para reforçar a importância da Gomu Gomu no Mi. Nos protótipos de One Piece, chamados Romance Down. A Gomu Gomu no Mi valia 5 bilhões. Que é o preço da suprema fruta do Lao, atualmente. Primeiro capítulo. Shanks fala que a Gomu Gomu no Mi é um tesouro inestimável. Luffy era um garoto ranzins e logo após comer a fruta disse que virou um garoto feliz. A Gomu Gomu no Mi é a única fruta que não tinha um tipo e um nome descrito. Tendo apenas a imagem que o Lucky Who mostra ao Luffy. Luffy não deixa de ser borracha quando está na água. Os Zoans tem modificações corporais permanentes. Chopper não volta fora. Isso daqui, isso daqui é a dúvida que eu tinha. E o pessoal não tinha como me explicar antes. Lembra que logo no início, quando eu aprendi o que era paraméssia, logia, quando era cada uma das coisas. Eu fiquei falando assim. Ué, mas por que ele não volta? Já que ele é borracha, como ele continua? Esticando. Lembra? Eu acho que o pessoal que estava aqui, eu ficava me perguntando isso. Falava, velho, mas como assim? Como? Se com fulano não funciona? Caraca. Forma de uma rena também quando está na água. Luffy pode usar várias formas. Assim como Chopper. E mais ainda, pode explicar o que o Barba Negra buscava na ilha de Drum. Em Arnold Park, exatamente. Eu perguntei isso. E verificar se não era a lendária, a fruta de Nika. Apenas para se deparar com uma ritoritonomia normal. Deus do Sol surge em Skypinha com alguém que o povo adorava. Luffy, no mesmo arco, derrota um falso deus. E, curiosamente, é o lugar onde Luffy teve a sua silhueta desenhada. Então, isso daqui que eu falei, que eu não concordei com um dos vídeos que a gente viu. Porque eu li e Skypia, até tinha postado no Twitter, porque o deus que eles cultuavam era um falso deus. Existia o deus do Sol. Existia um deus que eles falam que é o deus do Sol, né? Que é o deus das águas, o deus de tudo. O deus Sol, que eles falam literalmente isso. Existe o deus Sol. Aí, quando eles vão fazer um sacrifício, eles falam que existe o deus do Sol, da água, da floresta e tudo mais. Só que a parada do arco é que quando o Nolan lá, ele mata aquela cobra que o pessoal acreditava que era deus, era um falso deus. Não era o deus, sabe? Então, eles estavam cultuando o deus errado. Eles tinham uma tradição, só que eles erraram o alvo daquela tradição. Eles acreditavam que a cobra lá, o monstro, era o deus e não era, tá ligado? Comunica. Oda já disse que a escolha da fruta do Luffy é porque ele queria algo engraçado, que pudesse ser livre, para desenhar o que ele quisesse. SBS 59, um fã pergunta sobre os nomes das frutas que são como números de 1 a 10 e a única fruta que faltava era 2 e 9, onde ele chutou a Nikio Nikio no Mi, a fruta da pata ou das esquivas. Que? Nossa, essa me surpreendeu. Por que me surpreendi? Sem comentários. Próximo. Caraca, Nikio Nikio. Nikanika. A Rito, Rito. A Nika, Nika. Tipo, o bagulho de Nika. Modelo Nika. Caraca, Rito. Nossa, cara. Hoje temos Nika. Casa perfeitamente com 2 e 9. Luffy está sempre reunindo todos em sua volta, convertendo inimigos em aliados. Não que eles virem boas pessoas, mas eles acabam lutando ao seu lado. O próprio Mihawk reconheceu esse poder no Luffy. Luffy sempre apresentou... Caraca, então o Oda pensa nisso faz tempo, porque isso aqui é SBS, o que é 50 e poucos? Ele falou? E ele já falou... E o Oda ficou surpreso, ele falou, que? Tipo, mano, imagina o Oda lendo essa pergunta. Por que a Kia tá falando? Rito, Rito. Nika. Aí ele... O Oda deve ter lido essa carta e falado, que? Nem fudendo, tá ligado? Ele deve ter... Caraca, mano. Quase me pegaram. Hoje temos Nika. Casa perfeitamente com 2 e 9. Luffy está sempre reunindo todos em sua volta, convertendo inimigos em aliados. Não que eles virem boas pessoas, mas eles acabam lutando ao seu lado. O próprio Mihawk reconheceu esse poder no Luffy. Luffy sempre apresentou formas extremamente engraçadas com o seu corpo, que podem ser confundidos com a borracha, mas também pode ser usado com essa nova forma da fruta. Capítulo 4, 2, 5. Quando a tripulação está no barco esperando a luta de Luffy contra Rob Luffy terminar, Chopper comenta que às vezes fica pensando sobre como o Luffy sempre sabe que eles devem lutar. E Nami responde que ele apenas tem um faro selvagem melhor que o do Chopper. Luffy utiliza fogo em seus ataques e aquece o corpo nas transformações. O Gear 4 literalmente parecendo uma divindade, como dita pelo vovô Ryogoro. Sua resistência geralmente insana, resistência e ficando muito... A capacidade de ler as pessoas deve ser uma das características da fruta, né? Também que ele consegue enxergar a pureza daquele... Ou seja, ou seja, o pessoal menosprezou aquela floresta zumbi e aquele unicórnio zumbi, que eles com certeza são muito gente boa, são incríveis, deveriam ser excelentes no bando, só que graças aos outros tripulantes não foi chamado, eles não continuaram. Mas seriam incríveis lá, aqueles ali seriam tripulantes incríveis. Ficando mais forte, mesmo depois de ser levado ao limite, são todas propriedades de uma Zoan. A última declaração foi até dita pelo próprio Rob Luthi durante a luta contra o Luffy, quando ele usou o Gear 2 e continuou ficando mais forte, quando ele já deveria ter desmaiado há muito tempo. As engrenagens, especialmente a quarta marcha, são muito mais parecidas com os pontos do Chopper do que qualquer outro... Foi isso que eu falei, hein? Foi isso que eu falei, o pessoal estava falando aqui, o mangaquei está concordando comigo, hein? Qualquer coisa que uma Paramécia já tenha feito. Falei, falei e ó, olha lá, vamos junto o mangaquei. Se lembrem, como eu dizia que o Luffy era o personagem com mais variações de poderes dentro da série, nenhuma Paramécia chegou perto disso. E o Luffy o fez por conta da sua criatividade, soprando o ar, usando o haki, bombeando sangue. E olhando pra isso, se torna tudo tão engraçado, porque sempre olhamos para a Katakuri do Flamingo, para o despertar do Luffy, o que ainda até faz sentido, mas sempre tivemos Chopper o tempo todo pra explicar e prenunciar também. Gears e Points são muito semelhantes na estrutura, e Chopper se transformando no velho bebê, é obviamente a mesma coisa que acontecia quando o pequeno Luffy surgia, depois de usar a terceira marcha, meus amigos. Depois do timeskip, os dois até voltaram ao jogo sendo capazes de alternar entre as suas formas, sem contratempos. Me pergunto se o Monster Point é um prenúncio de um Luffy Nika gigante, que vai usar o chapéu de palha gigante. Eu acho que sim. Eu acho que o Joy Boy talvez ele fosse gigante, tá ligado? Por isso que a gente tem um chapéu de palha gigantesco, porque na animação, a Toei, quando vai mostrar a figura do Joy Boy, a transformação do Luffy mostra a sombra dele ficando gigantesca, né? Então acho que é esse rolê, esse rolê deve ser. ...lado em Samai, quem sabe perder o controle? Seria por isso que Momonosuke e Yamato ficaram completamente chocados com o Luffy sendo Joy Boy? Mas bem, vale lembrar também que o Oda nos enganou por muito tempo. O Hyper, no capítulo 252, diz que Luffy... É, na teoria ele ficou gigante, só que ele não ficou naquela forma por muito tempo, né? ...e um usuário de Paramécia. Oda colocou a Gomu Gomu no Mi como sendo uma Paramécia e um SBS, sem contar também a primeira vez que Momonosuke se transformou em um dragão e ficou preso nessa forma. Luffy diz pra ele apenas mudar de volta. Momonosuke perguntando como ele deveria fazer isso e o Luffy responde... Não sei. Eu não sou um tipo de Zoan. É simplesmente genial isso, galera. A melhor parte de tudo é que o Luffy nem sabe que tem uma fruta Zoan. Então ele provavelmente nem está utilizando todo o potencial dessa fruta agora porque ele ainda está pensando que é de borracha. E com isso vem a grande dúvida. O que é Nika? É alguma divindade real como o Buda ou a lendária Fênix? Não. Tem diversas referências pelo mundo, mas Nika... O que é isso, cara? E o que tornou... O Lir mandou 140 reais. Meu Deus! Já vamos rodar essa roleta. A Lari falou que tem mais 5i pra você, kkkk. É mais difícil qualquer um acertar isso antes de Nika ser citado na série. Como o Luffy mantém propriedades da borracha, porque Nika deve ser um bano de borracha. Yoda quase certamente se inspirou nos Omekas, que são chamados o povo da borracha e transformou Nika em um homem borracha. Eu fiz um vídeo de um anime dos anos 80 que tem muitos plotes parecidos com o Ampice e lá tem o povo da borracha. Vou deixar aqui no card. Se você ainda não viu, dá um confere porque vai explodir sua mente. E claro, uma outra grande dúvida. Se o governo sabia da Gomu Gomu no Mi, por que eles não fizeram nada? Eles viram o Luffy utilizando os seus poderes e eles sabiam que a Gomu Gomu no Mi tinha um outro nome que foi alterado? Por que simplesmente não apagar Luffy? Bom, a resposta está nesse próprio capítulo. O Despertar é uma lenda pra eles também. Por que você iria desperdiçar poder humano em algo que você sabe que não é 100% verdade? E também tem mais um rolê, né? A partir do momento que os caras do nada comecem a mover céus e terras pra caçar uma fruta e pra cada pessoa que consumir ela, os caras protejam mais ela, pô, o pessoal ia se tocar que ela é muito importante pro governo e logo se tornaria uma arma na mão do exército revolucionário. Porque o pessoal ia saber, pô, o governo tá movendo céus e terras pra matar uma criança do nada. Tipo, aí depois, ah, o governo tá movendo céus e terras pra matar uma pessoa X aí que tá... Sempre quando alguém pega essa fruta tem algo diferente. Então ia começar mais teorias da conspiração ainda em torno da fruta. O Juan Pisa é bom demais. Muito bom. Tamo junto. Muito bom. Obrigado pelos nove meses, mano. O nome do seu filho vai ser Lufson. Pronto. Caraca. Então é, né? Que nem a Nico Robin, exatamente. Vai ter sido a verdadeira fruta da borracha. É, e eles não sabiam o que ia despertar, né? 800 anos sem o bagulho despertar. Ou seja, nunca na história do mundo, pós a guerra que aconteceu do século perdido e tudo mais, eles viram essa fruta despertar. 800 anos de governo mundial. Então eles não achavam que ela ia despertar. É tipo assim... Seria mais ou menos... Vou fazer um paralelo bem esdrúxulo. Cristianismo. Muita gente acredita que Jesus existiu. Certo? Só que ninguém viu. Ninguém que tá vivo, ninguém tá vivo. Então o pessoal acredita, mas não viu. Então é um mito, tá ligado? Tipo assim, quem acredita acredita, quem não acredita não acredita. Posse do Luffy. De qualquer forma, depois de Marineford, eles começaram a ficar de olho em Luffy. E eles não podem simplesmente enviar um Buster Call toda vez em que a fruta acaba sendo mencionada. E provavelmente esperando que os principais piratas matem quem tem essa fruta. Mas eles acabaram errando. Eles disseram que não tinham ideia de que a fruta estava disfarçada. Além disso, eles realmente tentaram matar Luffy. Em todos os arcos, tinha um agente da marinha ou da CPI que atentou contra a vida do Luffy. É verdade. E um monte de machado, passando por Okji, Sipnayne, Fugitora, entre tantos outros. Por 800 anos, ninguém despertou. O Gorosei aqui até diz se valia a pena perder um agente tão valioso ao custo de tentar matar Luffy. Lendas são lendas. Todo mundo que pegou essa fruta, provavelmente morreu em um circo. Porque sabia que acabou de perder a capacidade de nadar. Pra quê? Ter braços elásticos. Todos eles morreram sem despertar. Porque nenhum deles tinha domínio suficiente. Significando também que o fruto não entrega o despertar na morte das pessoas. O Luffy durante seu tempo inicial com a fruta não conseguia dar nem mesmo um soco decente. A maioria voltava e não acertava. Isso que torna Luffy especial. Porque ele é o único que, apesar de todas as probabilidades... O que eu entendi é, não é só morrer. Não é só morrer que ela desperta. É você levar a fruta no ápice dela e talvez a morte seja mais um gatilho. Talvez, né? Conseguiu despertar. E aí a fruta falou assim, vale a pena você estar vivo. Mais ou menos isso. Tipo, a fruta foi lá e ele usou tanto da fruta que a fruta falou assim... Não, esse daqui vale a pena. Ele é o cara que eu vou despertar. Eu tô junto com ele. O Luffy vai ser o meu usuário. Tipo isso, entendeu? Essa fruta. Pode haver o verdadeiro Gomu Gomu no Mi também. E eles só pensaram que o Luffy tinha essa verdadeira fruta da borracha. Até que Shanks lhes dissesse algo quando foi falar sobre... Acabei de assistir o react do react do Sino. Não, é horrível. Pro certo, pirata. Ele deve estar falando sobre Luffy. É por isso que após essa reunião, o Gorosei ordenou que a Cip Zero matasse o Luffy. Então, o Gorosei tentou parar Luffy, mas sem fazer alarde. Porque nos últimos anos, a seleção natural cuidou dos antigos usuários dessa fruta. Mas vamos dar um tempinho aqui. Vamos lá para a sala do tesouro dentro de Onigashima. Onde temos Orochi, que ainda está preso sob os escombros. E implorando para Ryori o libertar. Como ele mesmo diz, a vingança está um pouco fora de moda. Orochi é o mais detestável dos vilões, na minha opinião. Mesmo sendo uma vítima das circunstâncias que envolvem a sua família ser sim perseguida. O seu caráter devasso não é culpa disso. E eis que para nossa surpresa, sua morte não veio pelas mãos de Ryori. Ou mesmo o Momonosuke. Mais uma subversão das expectativas aqui, feitas por Eiichiro Oda. Vemos uma pequena versão do Kazenbo de Kanjuru retornando para onde Orochi e Ryori estavam. Orochi fica feliz e manda ele queimar Ryori. Mas o Kazenbo de Kanjuru ignora as palavras de Orochi. E em vez de ir para a garota, vai para Orochi. Que começa a queimar violentamente. Ryori então olha para ele com lágrimas nos seus olhos e diz. O amanhecer virá. Orochi não tem ver... Essa cena é boa. Só estava num momento errado. Ela é muito extensa. A cena é boa, bonita. O final dela é legal. Orochi queimando e tal, não sei o que. Só que ela foi extensa demais e num momento errado. Para mim é isso. Porque, mano, começa muito bem o episódio. Aí vai para um rolê que o pessoal não queria saber. E aí se prolonga um pouco demais. Ele passa de pedir a Ryori para ajudá-lo. Então quando Kanjuru aparece, ele pede para ele queimá-la. Então quando Kanjuru começa a queimar, ele pede ajuda novamente para ela. Ele é sem dúvida, absolutamente, meu personagem de One Piece menos favorito. Apenas sobre o quão detestável e desagradável ele é. Vamos ser honestos. Não, aqui ó. Ele é um dos personagens mais detestados de One Piece. O Orochi. Muito detestável. Caraca, extremamente detestável. Eu acho que quando eu for fazer uma tier list dos vilões, o lixo vai ser o Orochi. Tá ligado? Porque o Doflamingo, ele é maneiro. O Kaido, ele é foda pra caralho. Porra, Big Mom, a gente fala, nossa, interessante. Ele é uma bosta, tá ligado? O Enes Garcia, tamo junto. Obrigado pelo Prime, mano. Seja bem-vindo, velho. Tamo junto. Todos nós pensamos que Ryori iria acabar com ele utilizando o Ramakiri. Mas o que aconteceu aqui? Uma pessoa patética, entendeu? É patético. Eu não sei explicar, velho. Ele dá nojo. Por que o Kazembo matou? Eu sei. Ele é tipo um dragão celestial pra mim. Ele é a mesma vibe. E eu detesto os dragões celestiais. Ele tem exatamente a mesma vibe. Do Orochi. Isso tem algo a ver com o último comando antes de Kanjuro cair. E essa resposta está no capítulo 1030. E faz muito sentido porque o Kazembo está queimando o Orochi aqui. Se liga só. Orochi diz para Kanjuro. Lance todos os retardatários do castelo no abismo do inferno. Arraste-os para baixo como os nossos irmãos. Presos em seus túmulos. Liberte suas almas. Kanjuro. Liberte-nos em uma chama de glória. Kanjuro diz. Como quiser, aproveite meu show final. Pacto suicida do clã Kurozumi. Então, praticamente, Orochi é responsável por sua ruína. Liberte-nos em uma chama de glória. O discurso metafórico de Orochi foi levado como algo literal. Foi literal, cara. Porque ele foi simplesmente genial. De volta ao telhado de Origashima. Lá vemos novamente a silhueta de Luffy com a lua cheia ao fundo. Luffy sente que agora pode fazer o que ele quiser. E é da hora esse momento da Lua que eu postei lá no Twitter. Que em um segundo se torna dia. Quando o Luffy passa. Tira sol. E fica tipo todo dia. Fica foda. Seu batimento cardíaco soa divertido para ele. O levando ao seu pico mais alto de força. Esta é a sua quinta marcha. E eu me arrepiei com essa cena. Uma enorme explosão da cor do Haki Supremo explode. E muitos relâmpagos negros atravessam o telhado de Nogashima. Os subordinados de Kaido começam todos a cair inconscientes. Com espuma na sua boca. Kaido então olha para o telhado assustado. Com tal poder tentando descobrir o que era. Vemos então que o caido começa a se quebrar. E o braço de Luffy aparece do buraco. O braço é enorme. É uma das formas da terceira marcha. Ele agarra o corpo de Kaido em forma de dragão sem qualquer dificuldade. Luffy puxa Kaido para cima. E vemos que os olhos do Kaido saltam. Como de um desenho animado. E acaba arrastando ele facilmente para o telhado. Luffy então aumenta bastante a sua massa muscular. E começa a girar descontroladamente o corpo de Kaido. O rosto de Kaido parece novamente com um desenho animado. Parece os olhos do Queen na verdade. Seus olhos estão saltando mais uma vez. O Luffy para de girar e começa a bater Kaido violentamente para frente e para trás no chão. Até que o Luffy o solta. Kaido se levanta tonto com uma pancada na cabeça e umas estrelinhas saindo dela. E Luffy não para de rir e eu junto dele também. O Luffy está deitado no chão rindo sem parar. Mas quando vê um Borobrief de Kaido chegando perto ele grita surpreendente. Essa cena é muito boa. O Luffy é muito besta. O Luffy agarra o chão com as mãos e o estica fazendo com que o chão... Máscara total né velho. Ele transforma em borracha. E o Borobrief do Kaido atinge a borracha que não é destruída. Impede o ataque e ainda possibilita o Luffy devolver o golpe a Kaido. E nós finalmente podemos ver o corpo inteiro do Luffy claramente. Que da hora isso. O visual da quinta engrenagem é simplista e o poder é engraçado. Eu confesso que eu ri e me emocionei lendo e relendo essa parte. Luffy ri sem parar novamente enquanto Kaido se levanta e até pede desculpas pelo ocorrido ali com o agente da CP Zero. O Luffy não se importa. Ele só quer acabar com isso. Vamos lá meus amigos. Que imagem. Então eu vi muita gente falando que essa cena aí não conseguiu entender. E aí tem um ponto. Eu não sei se eu entendi. Eu não sei se eu entendi porque eu li um mangá ou porque eu entendi a cena inteira. Então eu vi lá e eu até achei nossa. Mas eu já ouvia várias pessoas falando que não entendeu essa cena. Mas já que eu li, eu não sei se eu entendi porque eu li ou se eu entendi porque eu entendi. Aí eu não sei. Mas eu entendi tudo o que acontece ali na cena. Eu não consegui entender. Tá ligado? Só em um Yonkou pedindo desculpas. Esse desenvolvimento está ficando bem interessante. É uma loucura pra mim imaginar Kaido agindo assim. Ou ele morre nesse arco ou ele se torna um futuro aliado. Porque eu não consigo ver como ele ficaria contra o Luffy depois de perder. E perceber que Luffy é Joy Boy. Uma grande dúvida que eu vi muitos terem também é. Por que o despertar do Luffy ainda altera o ambiente se sabemos que o despertar... Opa, muito obrigado Podolski. Obrigado pelos oito meses, mano. Dezoans aumentam sua durabilidade. É porque os tipos míticos Dezoan têm habilidades únicas, meus amigos. Marco pode curar os outros com suas chamas azuis. Sengoku pode criar ondas de choque. Yamato pode criar gelo. As míticas são as frutas mais raras. E por quê? Porque o seu despertar afeta tanto o usuário quanto o ambiente. E é por isso que o Luffy se comporta aqui de forma bem semelhante ao despertar de uma paramécia. Vamos falar agora dos poderes Toon de Luffy. Poderes cartonescos como os de desenhos animados. Primeiro de tudo é que o Luffy e a Quinta Marcha são uma grande homenagem às animações. Eu só percebi isso agora. Obrigado pelo ano. O objetivo real de por que o Luffy é de borracha, os seus movimentos e mesmo a fruta nica. É por conta das animações chamadas Rubber Hose. Literalmente animação de mangueira, de borracha que surgiu em desenhos muito antigos. Onde os personagens pareciam realmente feitos de borracha. Basicamente a sua forma básica é de borracha porque todos esses personagens e desenhos antigos eram engraçados e animados como verdadeiras mangueiras de borracha. E como despertar ele ganha poderes de personagens principais dos desenhos animados. Eu adorei isso. Quem poderia imaginar algo dessa forma? Chamas, ambiente, haki, vulcanização. Ninguém acertou nada do que era o poder final do Luffy. Isso é o One Piece, meus amigos. Oda gosta de desenhos antigos. O One Piece nasceu por conta deles. E muito possivelmente ele sempre tinha imaginado a fruta do Luffy sendo o poder de um desenho animado disfarçado do poder de borracha. Esses desenhos de mangueira de borracha, os Rubber Hose, era assim que os animadores faziam esses desenhos animados nos tempos antigos. E o Oda sempre disse que escolheu o poder da borracha como o poder do Luffy porque ele era realmente engraçado. E agora ele aumentou um pouco ao fazer isso. Ele sempre consegue nos surpreender e ainda fazer uma homenagem incrível. Luffy tem o poder da liberdade. Literalmente o poder de rir e se divertir apesar de tudo. E evidentemente nada é mais engraçado para Oda do que uma animação de mangueira de borracha. Mas o legal é que não tem exageros como nesses poderes Toon. Não é física de desenho animado aqui galera. Há uma ênfase específica na palavra liberdade. Essa batalha pode ser muito caricatural. Mas é porque o Luffy quer que assim seja. Ele está livremente fazendo o que lhe agrada. O conceito que eu acho que daqui pra frente que vai acontecer é mais ou menos esse despertar dos frutos. Onde o usuário pode fazer o que quiser livremente dentro da razão. Esse é o poder mais ridículo do mundo. O despertar dessa fruta dará ao corpo de borracha ainda mais força e liberdade. Um dos poderes concedidos pelo despertar da fruta. É essa liberdade que permite o Luffy moldar a luta a sua vontade. Usar haki, usar formas. E até por isso que o Call of Duty está parecendo ali realmente um desenho animado. E como você pode ver isso não afeta apenas ele. Mas também afeta o inimigo e o ambiente. Gente, o Luffy tem sido assim desde o início. E depois de comer a fruta ficou engraçado. Fez as pessoas sorrirem por onde passa. A natureza da sua fruta ainda é a mesma. A diferença eram as limitações com os... Caraca. Eu fiquei mais feliz, veja. Depois de comer a Gomu Gomu no Mi eu fiquei mais feliz, veja. Caraca. Nossa, cara. A fruta ainda é a mesma. A diferença eram as limitações com o seu corpo. Mas agora ele pode fazer o que quiser. Imagina só a coisa ridícula que um personagem engraçado pode fazer. E o melhor de tudo, Luffy vai ficar muito animado quando souber que tem a fruta de Nika. Sim, porque com sua cabeça de vento, ele provavelmente vai confundir Nika com Niku, que é carne. E vai começar a gritar daqui em diante que é o Niku Man, o Homem Carne. Isso é genial. Entenderam por que o Oda escolheu Nika para o nome dessa divindade? Apenas para a Luffy pensar em Niku, carne. Minhas conclusões desse capítulo 10-10. Eu ri, me emocionei e ri mais ainda depois de reler e achar os motivos de Oda para a troca da fruta. A fruta modelo Nika é realmente tão simples quanto a Gomu Gomu no Mi quando não está desperta. E duvido muito que as únicas pessoas que já comeram sejam Luffy e Joy Boy. Então isso acaba tornando o Luffy muito especial. Que é porque ele é uma das duas únicas pessoas que realmente conseguiram chegar no ápice do despertar dessa fruta e desbloquear seu potencial. A ideia é que Luffy teve uma fruta forte desde o início e, portanto, foi um escolhido não se sustenta. É um poder fraco até que o usuário o desperte. Além disso, acho que a ideia dessa fruta e o que ela realmente representa para Luffy como personagem se encaixa tão bem que eu mal posso esperar para ver como esse arco vai terminar. Além disso, o Joy Boy anterior não pode cumprir seu propósito. O Luffy vai. Kaido também faz uma alusão a isso quando disse que Luffy também parecia não poder ser Joy Boy. Quem sabe Kaido até mesmo tentou recriar a fruta do Joy Boy ou um evento que o levasse a ser ele. As frutas Smiles fazem as pessoas rirem descontroladamente assim como vemos agora Luffy fazendo. Talvez ele tenha começado querendo ser Joy Boy, perceber que não podia por algum motivo e se transformou em uma obsessão para criar um exército de usuários de frutas na tentativa de replicar o poder de Joy Boy, de fazer as pessoas rirem. Vale lembrar que o kanji do nome de Kaido também pode ser lido como Joy Boy. É interessante isso, né? Joy Boy faz todos rirem e Kaido tentou fazer o mesmo, forçando as pessoas a um riso eterno da tentativa de despertar o soberano dos mares. Mas obviamente que ele falhou. Toda engrenagem que move Luffy, que lutou pela liberdade, sempre sendo um pateta para fazer as pessoas sorrirem. Estou tentando acompanhar aqui. Seu maior poder é o de fazer as pessoas passarem para o seu lado. A constante mudança de formas permite que ele lute agora com sua imaginação. A sua definição de pirata é ser livre. Oda realmente esmagou isso com toda a revelação e amarrou mais de 20 anos juntos. Esse capítulo é incrível. É a culminação de tudo isso. E essa fruta é literalmente limitada agora apenas pela imaginação do Luffy. Esse não é o fruto mais forte. É ainda mais do que ser poderoso. É a razão pela qual o governo mundial agora o teme. Porque sorrisos, risadas, tornam as pessoas mais difíceis de se controlar. Menos propensas a temer e obedecer. Lembra quando o Oda disse que mal podia esperar para desenhar a arte final desse ar? Não se trata apenas de Luffy ter a liberdade de lutar da maneira que quiser. É também sobre o autor ter a liberdade de desenhar da maneira que quiser. Porque Luffy tem o marco de um dos mares. Isso é lindo. Vem para o nosso lado, Rek. Que bagulho poético, maravilhoso, incrível. Um beijo na boca. Porque ele tem o poder mais ridículo deles. E o mundo onde a tristeza cria abismos de separação. Um riso é a melhor distância entre duas pessoas. Olha aí. Caralho. Tô bem, dá. Ah, gostei, cara. Gostei. Que episódio genial, galera. Tá muito bem animado. Tá belíssimo. Uma das coisas mais bonitas que eu vi em One Piece. E se eu agradeço por poder ter assistido a transformação de Luffy. Eu também. No Gear 5. E você, o que achou? Gostou da transformação? Esteve à altura dessa espera? Fantástico. Gostei, amém. Vale muitos e muitos vídeos para a gente comentar e falar sobre a Nika. Viu o cosplay dele de Nika. Ficou muito bom, mano. Aqui atrás, pelo menos para mim, encheu meu coração certamente de alegria. O Oda conseguiu quebrar a quarta parede e fazer o Joy Boy tocar seus tambores da libertação no nosso mundo. Pelo menos aqui em casa, a alegria está contagiando todo mundo e o sorriso de Nika. Ah, que legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amém. Se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Agora eu posso me inscrever. Por que não? Tem mais spoiler. Caraca. Pronto. Chegou o dia. Chegou o dia. Vamos embora, pô. Chegou o dia. Pronto. Legenda Adriana Zanotto